Engenheiros civis, arquitetos, tecnólogos, profissionais que atuam na elaboração de projetos de loteamentos de condomínios fechados. O Secov vem oferecer para vocês a oportunidade de participar de um curso de elaboração de drenagem superficial para esses empreendimentos. O objetivo desse curso é fortalecer e desenvolver a sua capacidade de resolver problemas de drenagem que se apresentam nesses empreendimentos cada vez com graus maiores de dificuldade. Você vai aprofundar os seus conhecimentos de hidrologia e hidráulica de canais através de aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas práticas, será desenvolvido em classe um projeto de drenagem de um empreendimento no qual poderão ser aplicados os conhecimentos apresentados nas aulas teóricas. Não perca essa oportunidade. As vagas são limitadas.